Eu, eu, inconsequente Ah, maluco, salve rapaziada Na verdade, mano Eu tô muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mano Deixa eu ver se tá gravando, hein, que tá gravando Mano, calma aí, rapaz Cês tão meio nervosinho, mano O mano comentou um bagulho hoje aqui que eu me senti na obrigação De reagir esse som aqui, mano O cara falou, porra O cara, o cara Calma aí, mano, calma aí, desculpa aí Vou reagir, mano, drogas e roupa É porque, vou falar, mano É porque eu não notifico, eu também sou burro, não sou inscrito no canal do mano Desculpa aí, mano, vocês aí, desculpa aí Desic, drogas e roupa, mano Vou até comentar aqui, desculpa Tô mal, desculpa Desic, drogas e roupa, mano, vamos lá, deixa o seu like Se inscreve, se esse cara não dá um like aqui, mano Se esse cara que falou isso aí não dá um like aqui Mas é bom que já dá um Tá ligado? Eu não me inscrevi aqui no canal Você tem razão, desculpa aí E eu demoro, mano, é porque vocês não comentam aí, mano Eu só reajo que vocês comentam aí nessa porra, tá ligado? Então bora aqui, bora, mano Queria estudar, a música não me queria estudar Vou ouvir essa depois Vamos lá, mano, desic, drogas e roupas Deixa o seu like, se inscreve, é nóis Tamo junto, valeu, mano Bora, 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 bora Esse desic é todo desic, né, mano? Ó Esse fundo O que que é esse link aí no cantinho, mano? Não tô entendendo o que que é esse link aí no cantinho, mano Tem um link aí no canto O que que tá pra... Ainda fosse eu mesmo Pedindo até dezembro Que eu não ligo pros seus erros Alguns falam que eu sou melhor que tá tendo Às vezes eu me sinto numa linha teno Eles nunca sabem o que passa na minha mente Uh-huh Eu gasto todo o dinheiro em drogas e roupas Eu não preciso de Spanish Eu faço o meu próprio dissono e ele exame Yeah, eu não canta Eu não vou fuder essa bitch Eu não preciso de blick Eu nunca pico o meu tempo Com quem mudar comigo Que não pode é um soro Desde o começo eu nunca vou um teste Você é copo e eu sou a ref Vou ficar puto se pisar no Rick Yeah, eu tiro a pôr de Rick Nail, eu vou fuder essa bitch Ela me ama por isso insiste Apaixonei por Coutinho Só pra alimentar meu vídeo Tem meses que eu não fico liso Eu prometi a mim mesmo Mano, essa música ele postou no Insta, viado Eu acho que ele postou no Insta, né, mano? Na prévia, até lá O som é da hora, mano Tem vibe mesmo, mano Gostei pra caralho Pô, gostei Vibezinha meio Suicide Boy, tá ligado? Gostei, mano Gostei pra caralho, mano Muito da hora Mas esse mano é bom, mano Desculpa aí de novo, mano Você não ouvi isso Pô, gostei pra caralho Tá aí, mano Da hora Esse mano é bom Esse mano é bom, porra Espero que você tenha gostado igual eu Se você gostou Deixe seu like aí no react Comenta aí Outro som aí Entendeu? Vocês querem vídeo aqui, mano? Então comenta aí nessa porra aí O que vocês querem, mano Comenta aí no vídeo O que vocês querem, tá ligado? Vou reagir aí O que todo mundo tá falando Muito da hora o som aí Que o mano falou O mano ficou puto Mas é isso Tamo junto Esse aqui é da hora O som do menor é da hora E agora eu vou acompanhar Porque eu me inscrevi Esqueci de me inscrever Desculpa aí Desculpa aí Toca aí É nóis Tamo junto Valeu Deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu É nóis Tchau